É lógico que está todo mundo querendo chegar na liderança, mas sabemos que não é uma tarefa fácil. A equipe agora sim, com três vitórias seguidas nesse campeonato, a gente dá um pulo, ainda mais que o Cruzeiro perdeu pontos ontem. E nós estamos procurando ficarmos focados, bastante concentrados naquilo que nós temos que fazer. Porque sabemos que a equipe jogando nesse nível, a gente vai chegar. Então, estamos controlando a ansiedade, procurando trabalhar bem e aí com tranquilidade e humildade a gente vai chegar lá.